Baseada, o Palmeiras que deu susto no seu torcedor nos últimos dois jogos, né? Perdendo para o Água Santa num jogo ridículo do Palmeiras. E muita gente, né? Inclusive eu também achei que foi mérito do Água Santa. Mas depois de ver esse jogo do Palmeiras, na verdade foi um demérito do Palmeiras que não jogou ou entrou de alguma forma mais confiante, achando que ia conseguir resolver o jogo. E acabou que o tempo foi passando e o Palmeiras não conseguiram fazer o gol. Vai subindo aquela estresse, né? Aí você começa a perder a noção do que você tem que fazer. Pode ter sido, não estou afirmando que foi isso, né? Pode ter sido isso aí no primeiro jogo. O Palmeiras entrou meio com salto alto, que é normal qualquer time no nível do Palmeiras, né? Mas depois foi lá, pá, colocou o pé no chão. Pera aí, vamos ver onde a gente errou, o que a gente tem que fazer. Entrou no jogo numa intensidade brutal. Engoliu o Água Santa. A intensidade que o Palmeiras estava jogando era extraordinária, né, cara? Todo mundo entrou mordendo demais, 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 demais. Como se fosse o último jogo da vida dos caras, né? Como se fosse uma final de Libertadores. Todo mundo correndo muito, indo em cima. Os caras ficavam com medo, né? Na hora que chegava para o jogador do Palmeiras, parece que os caras até espirravam de medo. Com tanta intensidade que foi. Mais um título para a conta do Abel, né? Muita gente esperava aí um vexame do Palmeiras para poder ficar doando. Não aconteceu. Vão ter que dormir, tiveram que dormir triste, né? Meio de semana agora já tem Copa do Brasil. Final de semana que vem já tem Campeonato Brasileiro. E no outro meio de semana, parece que já é Libertadores de novo, hein, pessoal? Da agora para frente, não tem mais descanso. Começou a temporada do futebol brasileiro, né? Estadual é só um ensaio. É só para treinar os jogadores aí. Deixar eles numa intensidade, né? Testar a intensidade aí dos times. E para a gente ter uma noção aí de quem será, né? Quem serão os possíveis times a disputar os títulos, né? Olhando, olhando bem para mim, né? Na minha opinião, hoje, 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 o Palmeiras e Fluminense aí são os favoritos aos títulos dessa temporada. O que o Fluminense está jogando também não é brincadeira, né? Gostaria de ver um jogo entre Palmeiras e Fluminense para você já ter aquele teste ali dos dois grandes times da temporada no ano até o momento. Flamengo e Atlético Mineiro estão muito abaixo. Pode jogar, né? Nem sei se pode. Os caras já perderam muito jogador, né? Flamengo perdeu muito jogador. Atlético perdeu muito jogador. Os jogadores envelheceram. Não dá para saber o que vai ser essa temporada, né? Mas, de agora, de agora, olhando pelo que está acontecendo, o Fluminense e o Palmeiras, o Palmeiras e o Fluminense, né? Estão ali mostrando que vão brigar por tudo. De repente, algumas coisas podem acontecer e isso mudar, né? Mas vamos aí assistindo para ver no que dá, beleza? Valeu. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.